Hoje eu gostaria de estudar um pouco com vocês sobre o contexto do surgimento do movimento adventista. É claro que por falta de tempo nós não vamos nos deter em todos os detalhes, mas salientar alguns aspectos que são necessários serem salientados para entendermos o tema de hoje, mais à tarde, acho que é 11 horas, e os temas de amanhã. Então é importante que entendamos um pouco sobre o que estava acontecendo em um cenário mundial, isso biblicamente falando, em momentos que antecederam a data de 1844. Eu gostaria de convidar vocês para irmos a Daniel capítulo 7, Daniel 7 verso 10, diz o seguinte, Um rio de fogo manava e saía de diante dele, Daniel 7, 10, milhares de milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Vocês sabem qual momento está sendo narrado neste versículo? Vocês sabem qual data específica está sendo descrita por este versículo? Exatamente, 22 de outubro de 1844, é quando o ancião de Dias se assentou para abrirem-se os livros, e então deu início ao juízo investigativo. Jesus passou a avaliar todos os nomes daqueles que um dia professaram crer na verdade, se permaneceu ou não é outro caso, por isso que aceita-se nomes e rejeita-se nomes. Este versículo, capítulo 7 verso 10 de Daniel, justamente fala sobre este evento, o início do juízo investigativo em 1844. Quando nós olhamos o capítulo 8 de Daniel, capítulo 8 de Daniel, o verso 13, e depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava, até quando dourará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Novamente somos conduzidos a 22 de outubro de 1844, momento em que Jesus migrou do santo, onde estivera desde o ano 31 com a sua ascensão, depois de sua ressurreição, até o ano 1844, quando deu assim início a última etapa ministerial de Jesus no santuário, que é angariar os seus súditos, fazer o julgamento daqueles que vão herdar o céu ou não. Esta é a última etapa da expiação, é quando realmente as pessoas vão ser não só tornadas, mas declaradas justas. No capítulo 6 do Apocalipse, falando da mesma situação, diz que neste momento, Jesus está a dar o galardão aos profetas, os santos e os mártires. Então, estão também recebendo vestes compridas, obviamente que eles estão no pó da terra, mas é uma expressão simbólica da Bíblia, para dizer que aqueles que são aprovados no juízo, já estão salvos, só esperando a ressurreição dos justos, que vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus. Eu gostaria, na verdade, de estudar com vocês, não o que vem depois de 1844, mas o que veio justamente antes de 1844. O ano 31 e o ano 1844 são duas datas importantes, pois foram nesses dois anos que houve a inauguração do Ministério Bifase de Jesus no Céu, o Ministério no Santo, no ano 31, e o Ministério no Santíssimo, no ano de 1844. De maneira que essas duas datas precisam ser muito consideradas, e não só consideradas, mas precisamos saber exatamente quais eventos ocorreram nestas duas datas. No ano 31, nós sabemos que Jesus subiu ao céu. Sendo assunto ao céu, Ele teve a oportunidade de derramar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, verso 1. E o Pentecostes só foi derramado, ou o Espírito Santo só foi derramado em forma de chuva temporã, como resultado de dez dias de humilhação. Se vocês olharem Atos capítulo 1, vai dizer que Jesus permaneceu 40 dias aqui na Terra, antes de sua assunção ao céu, antes de ser arrebatado pelas nuvens e dar início ao seu ministério no Santo. permaneceu 40 dias. E do dia 40 ao dia 50, os crentes em número de 120, descrito também em Atos capítulo 1, permaneceram com atitude de união e contrição. Olhem aí esse versículo em Atos capítulo 1. Atos 1, 3. E Jesus apareceu com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Jesus, depois de sua ressurreição, e o verso 14 diz, e todos estes, e nós sabemos que, segundo o verso 15, eram 120 pessoas, e todos estes perseveraram unanimemente com oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Durante dez dias, porque no quadragésimo dia, Jesus subiu ao céu, e ele falou no verso 8, que eles receberiam o poder do céu, mas eles precisavam estar unidos, porque até este momento, havia ainda divisão entre os discípulos, e mesmo uma visão indefinida quanto a obra de Jesus. Tanto que quando Jesus estava para ser arrebatado, qual foi a última frase que ele ouviu, de maneira audível, de um mortal aqui na terra, que era um dos seus discípulos? É agora que você vai restituir o reino a Israel? Mesmo Jesus subindo ao céu, depois de ter dado inúmeras instruções, eles continuavam sem entender que o reino de Cristo não é um reino terreno. E enquanto ele subiu ao céu, alguém perguntou, é agora que nós vamos ter o reino de volta? É agora que Israel vai ocupar a devida posição neste planeta? E Jesus então foi recolhido. A partir daquele momento, eles começaram a entender melhor as coisas. Passou a ter união. Tanto que durante dez dias de união, foi o suficiente para que no dia do Pentecostes, dez dias mais tarde, Deus tivesse o caminho livre para derramar a chuva temporã. Atos 2, verso 1. E o Atos 2, verso 1 ainda diz que, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, Penta é cinquenta, Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Houve unidade entre os discípulos, por isso que Deus pôde derramar a chuva temporã. Notem que a chuva temporã não trouxe unidade. Ela foi derramada porque existia unidade. Hoje, talvez nós podemos dizer, mas a chuva temporã pode nos trazer unidade. Pode nos trazer união. Bom, se eu não buscar esta união, a chuva temporã não vai vir sobre mim. E se não vem a temporã, muito menos a chuva seródia. Porque aqui nós vemos que, primeiro, eles precisaram estar unanimemente unidos para depois desfrutarem da chuva temporã, a qual cumpriu muito bem o seu propósito e almas eram agregadas à igreja às centenas, às milhares. E uma vez que eles estavam em condição de receber a chuva temporã, e o verso 14 do capítulo 1 diz que eles estavam perseverando unânimes em oração e súplicas. Aqui está um critério para que recebamos a chuva temporã. Precisamos perseverar unânimes, não como um átomo isolado. O texto diz que precisamos estar unidos, unânimes, e nos entregarmos a oração e súplica. Interessante que coloca separado. Comumente nós achamos que a nossa oração já é uma súplica. Não, mas oração e súplica são coisas diferentes. Aqui nós temos um caso onde Deus fala que precisamos orar e precisamos ir a um estágio bem mais profundo, que é a súplica. E muitas vezes, talvez, nós não conseguimos entender muito bem o que é súplica, o que é suplicar. mas a súplica é um sentimento que vem do nosso mais íntimo ser, que vem das nossas entranhas, realmente com um desejo real de se alcançar algo. Quando, por exemplo, nós temos um ente muito querido que está em uma situação de enfermidade ou risco de vida, nós entendemos muito bem o que é suplicar, pois suplicamos com todo o nosso ser, com todo o fervor, mas esta súplica precisa ser constante e diária na nossa vida. Por quê? Não somente quando um ente querido está doente, mas pedindo o derramamento do Espírito Santo. Era isso que os discípulos pediam, que o Espírito Santo fosse derramado. E eles tinham dez dias para isso, porque a festa do Pentecoste se aproximava. E essa festa deveria ser coroada com o derramamento da chuva temporã para que se cumprissem então a festa das colheitas, já praticada há longos anos por Israel. E eles clamaram e Deus atendeu as orações dos discípulos. E aí Jesus então do céu pôde ministrar a favor deles. Então a data 31 foi um ano importante. Mas além de ser o início do ministério de Cristo Jesus no céu, no santo, quando olhamos em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver no verso 1 a mesma data, o ano 31. O verso 1 do capítulo 2 diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro. Aqui Jesus que anda no meio dos sete castiçais de ouro. 5 diz, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O capítulo 1 apresenta o ministério de Jesus em qual compartimento? No pátio. porque o cordeiro era imolado onde? No pátio. Notem que esta foi a linha de raciocínio que os mileritas chegaram, alcançaram para concluir que na verdade a purificação deveria acontecer no céu porque quando eles entenderam que Jesus era um tipo do cordeiro e o cordeiro era morto na terra, logo não poderia ser a terra que seria purificada em 1844 porque a parte do ministério de Cristo pertinente a este compartimento já havia acontecido no ano 31 na morte de cruz e quando eles olhavam para o ano 34 Jesus já estava em iminência de passar na verdade para a terceira fase do seu ministério no Santíssimo que seria onde ele faria o juízo então o capítulo 1 do Apocalipse apresenta o pátio local este onde Jesus foi crucificado quando avançamos para o capítulo 2 verso 1 diz que Jesus está entre os castiçais de ouro sete castiçais eu pergunto onde é que estão os sete castiçais de ouro? no santuário no lugar santo então no capítulo 2 verso 1 nós estamos a partir do ano 31 período em que Jesus começou o seu ministério no santo diante do candelabro mostrando que as sete igrejas deveriam ser luz porque quando Jesus é apresentado na introdução aos selos ele é apresentado diante da mesa dos pães quando ele é apresentado nas trombetas ele é apresentado diante do altar de incenso então as igrejas os selos e as trombetas todas todos esses blocos tiveram sua origem no santo e em algum momento Jesus migraria para o santíssimo então nós temos aqui a igreja de Éfeso justamente aquela igreja que esteve atuando no cenário quando os discípulos receberam a chuva temporã quando eu avanço aí para o capítulo 3 de Apocalipse Apocalipse capítulo 3 o verso 1 diz e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheça as tuas obras que tem nomes de que vives mas está morto interessante que na fase da igreja de Sardes o texto diz que esta igreja tinha nome de que estava viva mas na verdade ela estava morta a igreja de Éfeso esteve em vigência desde o ano 31 até o ano 100 depois de Cristo a igreja de Esmirna esteve em vigência desde o ano 100 ao ano 313 ou 323 a igreja de Pérgamo esteve em vigência desde o ano 313 até o ano 538 foi no período da igreja de Pérgamo que começou o terrível apostasia a se introduzir na igreja tanto que o versículo diz que a igreja passou a habitar no trono onde está o trono de Satanás segundo o grande conflito capítulo 1 e 2 foi o período em que a igreja começou a fazer ajustes rebaixava algumas normas para que houvesse uma aceitação para que o cristianismo fosse aceito pelos pagãos e os pagãos também abriram mão de algumas coisas mas isso demonstrou-se um fracasso pois serviu de laço e acabou que neste período a igreja mergulhou em apostasia tornando-se assim a igreja de Tiatira a qual era administrada segundo a própria Bíblia por Jezabel nesse período então Deus levanta a reforma protestante do período de 538 a 1798 justamente o período da igreja de Tiatira algumas pessoas colocam a igreja de Tiatira de 538 a 1519 ou 1523 ou 1529 ou ainda 1620 que são datas importantes dentro do período da reforma por exemplo 1529 foi quando os príncipes alemães na dieta se mantiveram firme e a Alemanha conseguiu a independência 1620 foi quando os puritanos da Inglaterra pegaram o navio Mayflower e começaram a ir para o novo mundo para a América do Norte mas esses estes estas brechas abertas na jurisdição do papado não fez com que o papado deixasse de existir como uma hegemonia mundial se não em 1798 então embora tenham existido esses escapes foi somente em 1798 que houve um basta definitivo quando Napoleão separou a igreja e o Estado cada um deveria articular os seus comandos na sua devida esfera de atuação então em 1798 chegamos ao fim da igreja de Tiatira e nesse período Deus levantou muitas pessoas reformadores John Wesley John Wesley e muitos outros homens muitos outros homens que foram homens importantíssimos Hudson Taylor William Coray enfim Manuel Lacunza para a América do Sul e muitos outros personagens importantes além de Lutero Zwinglio um pouco antes John Will Cleaver Calvino muitos homens que fizeram uma contribuição muito positiva e quando chegamos então em 1798 concluímos o período da igreja de Tiatira e começamos o período da igreja de Sardes então na verdade Sardes indica o período em que a igreja de Deus eram as igrejas protestantes não uma só denominação mas várias denominações neste período eram portadores da luz divina eram portadoras dos oráculos divinos por exemplo o metodismo fundado por John Wesley eles ressuscitaram a doutrina da santificação pela fé os anabatistas a doutrina do batismo por imersão o luteranismo a justificação pela fé então muitas outras doutrinas além destas mencionadas foram ressuscitadas por diferentes denominações que existiam na época e estas denominações neste período de Sardes se tornaram a igreja oficial de Deus essas diferentes denominações mas o objetivo de Deus é que este corpo de crentes avançassem no conhecimento doutrinário até ter um escopo geral de doutrinas que Deus desejava ressuscitar que estava que tinha sido abafado durante o período da inquisição papal inclusive o sábado a imortalidade da alma então o plano de Deus é que todas estas igrejas pudessem aceitar os outros ensinamentos e assim terem uma verdade completa o que aconteceu foi que uma vez que eles estavam muito feridos pela mentalidade católica e a opressão papal que enfrentaram durante 1260 anos eles se fecharam com a doutrina que o seu progenitor tinha salientado mais enfaticamente e não aceitaram outros aspectos doutrinários importantes por exemplo neste período os luteranos rejeitaram a doutrina da santificação pela fé eles achavam que toda a verdade a ser revelada havia sido revelada a Martim Lutero os Wesleyanos acharam que toda a verdade a ser revelada havia sido revelada a Wesley e assim sucessivamente de maneira que eles tinham um nome de que estavam vivos um nome forte protestantes reformadores igrejas reformadas como eram chamadas eles tinham simplesmente um nome de que estavam vivos mas na verdade estavam mortos estavam mortos porque eles não avançaram na luz mas existia no meio destas igrejas pessoas que estavam dispostas a avançar eram poucos eram poucos por exemplo a família Harmon no metodismo eles queriam avançar eles queriam avançar e avançaram e como consequência desse avanço o que aconteceu com eles foram expulsos de suas igrejas o que passou a acontecer do período da igreja de Sardes que vai justamente de 1798 a 1833 foi que a intolerância vivida durante o período da idade média foi a mesma reproduzida pelas igrejas reformadas aqueles que não aceitavam como infalíveis os ensinamentos de sua igreja eles eram expulsos eles eram rejeitados quando Miller em 1831 em diante começou a pregar enfaticamente a sua mensagem todos aqueles que se tornaram simpáticos a mensagem de Miller foram expulsos de suas igrejas então a intolerância vivida durante os 1260 anos não abandonou os cristãos reformados eles ainda permaneceram com a atitude tirânica e ditatorial sem permitir que se haja liberdade religiosa que eles vivenciaram durante o período negro do cristianismo então de 1798 a 1833 período em que estas igrejas deveriam ter avançado 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 e com certeza elas teriam aceito a mensagem do santuário a mensagem do juiz o sábado Jesus teria voltado mas uma vez que isto não aconteceu o que foi necessário ser feito Deus precisou recolher todas estas pessoas de suas denominações ele começou a recolher José Bates Tiago White Miller ele foi removendo todos os fiéis de suas denominações e a irmã White comentando essa experiência ela diz no livro Evangelismo na página 84 ela diz assim tenho saudade do alto clamor que se fez ouvir ao início da proclamação da mensagem do primeiro anjo a partir de 1840 Deus viu que não adiantava que as denominações gerais que detinham pontos específicos de doutrina importante não iriam aceitar tudo aquilo que ele estava para revelar inclusive reforma de saúde sábado então ele começou a pescar todas as pessoas fiéis destas denominações e os ajuntou e eles se tornaram então a igreja de Filadélfia tanto que quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia ela não tem nenhuma repreensão era uma igreja montada de pessoas era uma igreja constituída por pessoas seletas tanto que o capítulo 3 verso 9 Jesus disse assim eu quero que todos saibam que eu te amo neste período a igreja era uma igreja pura porque todas as pessoas que estavam compondo a igreja dos mileritas nesse período a igreja de Filadélfia eram pessoas sinceras oriundas das diferentes denominações com um desejo sincero de avançar com um desejo sincero de viver toda a verdade recebê-la e vivê-la mas voltando ainda a igreja de Sardes o nome Sardes significa o que restou na verdade o que restou da igreja protestante e o verso 1 diz que eles tinham um nome de que estavam vivos mas na verdade estavam mortos verso 2 capítulo 3 verso 2 ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus verso 3 lembra-te pois do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te neste período a igreja estava recebendo muita luz porque foi um período em que Deus estava agitando muito as coisas especialmente porque a partir de 1798 a irmã White fala que o grande que o livro de Daniel foi aberto e o entendimento das profecias passou a ser acessado então a partir de 1798 nós entramos no tempo do fim tempo em que Deus iria revelar toda a verdade para o seu povo então o período da igreja de Sades foi o período em que Deus abundantemente revelou para o seu povo tudo aquilo bom, pelo menos começou a revelar tudo aquilo que eles deveriam viver para estarem prontos para 1844 22 de outubro de 1844 ele não voltaria em 22 de outubro de 1844 porque ele ainda teria uma obra a realizar no Santíssimo mas ele poderia ter voltado logo depois de 1844 um decreto dominical para o Senhor ele pode agitar em pouco tempo a pregação do Evangelho a todo mundo isso pode acontecer em pouco tempo essas coisas guerras apesar que estavam acontecendo guerras nesses dias mas a iniquidade tudo isso é proporcional à fidelidade do povo de Deus então logo depois de 1844 Jesus poderia ter voltado como nós vamos ver um texto na outra parte do estudo ele poderia ter voltado logo depois de 1844 então de 1798 em diante com o entendimento do livro de Daniel livre para ser entendido Deus estava agitando as coisas para que ele pudesse então em 1844 iniciar o seu ministério no Santíssimo e logo depois então derramar a chuva seródia mas nós sabemos que isso não aconteceu por N motivos a começar que a igreja de Sardes se fechou e não quis abraçar todas as verdades que Deus estava revelando à igreja e o texto diz que eles estavam recebendo muita luz porém não estavam aceitando esta luz ou não estavam praticando não estavam vivendo esta luz e aí vem o juízo o verso 3 ainda e se não vireis sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei quando é que Jesus viria como um ladrão aqui para Sardes como é que Jesus viria como ladrão alguém sabe como é que Jesus viria como ladrão para Sardes geralmente esta expressão é muito colocada para a vinda de Jesus apesar de que a vinda de Jesus só vai ser como um ladrão para os ímpios porque antes de sua vinda a irmã White fala que Jesus vai falar o dia e a hora que ele vai voltar então os textos que indicam o tempo do fim na verdade Jesus vem como um ladrão quando a porta da graça se fecha não quando Jesus vem mas aqui na experiência de Sardes quando é que Jesus viria como ladrão para Sardes vocês sabem talvez vocês ainda não fizeram a conexão quando ele passasse do santo para o santíssimo porque vocês já leram aquele texto que nos diz que as pessoas que não acompanharam Jesus para o santíssimo permaneceram em trevas e não puderam mais achar a luz estas são as virgens que permaneceram que estavam dormindo sem azeite na verdade uma vez que a igreja nesse período tinha nome de que vivia mas estava morta todas as dez estavam dormindo mas existiam fiéis a família da irmã White Miller e muitos outros que também dormiram mas tinham o que em suas lâmpadas o azeite então quando Jesus passou do santo para o santíssimo eles tinham como acompanhar Jesus até o santíssimo mas para os demais foi como um ladrão por quê? porque eles não sabiam quando isso aconteceu os mileritas depois ficaram sabendo que em 22 de outubro de 1844 Jesus passou para o santíssimo uma porta foi aberta e a outra foi fechada mas aqueles que não aceitaram esta mensagem permaneceram nas trevas não puderam acompanhar Jesus até o santíssimo é isso que o texto quer dizer quando ele diz virei sobre ti como um ladrão de maneira inesperada e isto foi o que aconteceu pois estavam todos dormindo e se ouviu um grito eis que aí vem um noivo e o noivo passou a comitiva passou e foi embora foi uma surpresa foi realmente Jesus ter vindo como um ladrão e uma vez que a igreja de Sardes estava fechada para as verdades que Deus desejava revelar não puderam acompanhar o cortejo nupcial não puderam acompanhar o noivo e Jesus disse que isso foi o resultado de não ter aceito a luz que Deus estava revelando eles não aceitaram se fecharam em algum ponto mas eu digo para vocês uma coisa não só a rejeição de luz pode trazer prejuízo para as nossas almas mas a aceitação de uma luz que também que não é escriturística de igual maneira é perigosa rejeitar uma luz vinda do céu é perigoso aceitar uma luz que não vem do céu também é perigoso muito perigoso isso aconteceu com a igreja de Sardes a luz da verdade que Deus desejava ou Torgales foi rejeitada mas muitos outros aspectos de uma teologia contemporânea na época que começava a trabalhar a mente para uma graça barata começou a ser aceita porque isto atenderia melhor as intenções dessas pessoas de maneira que começou a existir mesmo entre os Wesleyanos que eram muito conservadores substituição de luz ou seja não John Wesley não era bem isso que ele queria dizer e automaticamente foi existindo uma inversão de valores e aí encontramos um momento em que luz foi substituída olha uma frase que eu vou falar para vocês luz nova não substitui luz velha luz nova ou nova luz não substitui luz velha muitas pessoas falam assim ah Deus tem muita luz para revelar ao seu povo eu acredito mas eu acredito que toda luz que Deus tem para revelar de alguma maneira vai ampliar a que existe eu não acredito que hoje Deus vai trazer uma luz totalmente inovadora que nenhum dos profetas ou irmão White ou os homens do passado já tinham visto sei lá por exemplo Deus agora a nova luz é que todo mundo vai ter que andar de cavalo não pode usar mais carro sabe algo assim enfim Deus falou para usar os meios tecnológicos então eu não acredito que Deus hoje vai levantar uma luz nova que vai remover uma luz que já foi estabelecida e isso tem acontecido bastante olhem aqui comigo o livro de primeiro reis vamos ver o perigo de permitirmos que uma luz nova remova uma luz já estabelecida primeiro reis capítulo 13 primeiro reis 13 essa é a história do profeta sem nome vocês conhecem a história desse capítulo é a história do profeta sem nome esse profeta segundo o verso 1 13 1 e eis que por ordem do senhor veio ajudar veio de judá a betel um homem de deus e jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso bom o texto simplesmente diz que ele era um homem de deus o verso 4 diz que ele era homem de deus o verso 5 era homem de deus o verso 6 diz que ele era homem de deus novamente no verso 6 diz que ele era um homem de deus o verso 7 diz que ele era um homem de deus o verso 8 diz que era um homem de deus o 11 um homem de deus o 12 um homem de deus o 14 um homem de deus o 21 um homem de deus o 31 um homem de deus o 26 diz que ele era um homem de deus alguém tem alguma dúvida que esse homem era um homem de deus ele de fato era um homem de Deus, um homem de Deus, e Deus deu uma ordem para ele e disse, homem de Deus, vá até Samaria, pronuncie o juízo que é para ser pronunciado e você não deve comer, não deve beber e não deve voltar pelo mesmo caminho, estas ordens de Deus, segundo o verso 21, foi mandamento, foi um mandamento, não foi uma ordem esporádica, o verso 21 diz que foi um mandamento de Deus para aquele homem e ele deveria obedecer, esta era a luz que Deus tinha dado para esse homem, esta era a luz que ele tinha dado, e ele foi até Samaria, pronunciou o juízo e o verso 7 diz, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa e conforta-te e darte-ei um presente, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse a metade do seu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água, porque assim me disse o Senhor, ou me ordenou o Senhor pela sua palavra, não comerás pão, um, não beberás água, dois, e não voltarás pelo mesmo caminho, três, esta foi a ordem de Deus, o mandamento de Deus, verso 11, e morava também em Betel um velho profeta, e viram os seus filhos e contaram tudo lhe que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai, verso 12, e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E os seus filhos indicaram então o caminho em que o homem de Deus se foi, verso 14, e foi após o homem de Deus o profeta velho, e achou-o sentado debaixo do carvalho e disse, és tu o homem de Deus, és tu o homem de Deus que vieste a Judá? E ele disse, sou, verso 15, então disse, vem comigo para a minha casa e come pão, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, porque, verso 17, me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde viestes, ele tinha luz, verso 18, e ele lhe disse, também eu sou um profeta como você, o profeta velho disse, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo a tua casa, para que ele coma pão e para que ele beba água. nós temos nova luz aqui, não temos nova luz? O que a nova luz está fazendo com a luz já estabelecida? Está removendo. A nova luz está contrariando, a nova luz removeu a luz já estabelecida. Quando Deus manda nova luz, esta luz sempre precisa ter a finalidade de ampliar uma luz já estabelecida, não remover. Olha, a ordem de Deus era, não come, não bebe. Depois a nova luz era, come, bebe. Estava em total contraste, em conflito. Então, a nova luz, que segundo o profeta velho, veio de Deus, estava removendo a antiga luz. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Hoje nós vivemos em um período perigoso, porque Satanás sabe que o Senhor Jesus está perto de voltar a esse mundo. Então, ele vai levantar muitas pessoas que vão trazer, talvez, ensinamentos novos, estimulantes. E é interessante que parece que a nossa natureza gosta do estimulante. Você quer ver o sono se despertar? É alguém falar assim, Jesus volta em 2023. Todo mundo vai ficar ávido. E aí começa a pegar textos e, muitas vezes, fora do contexto, e aí há uma agitação. Nós gostamos muito dessas coisas. O homem gosta muito dessas coisas, inovadoras, estimulantes. Não, porque Jesus volta tal dia, tal dia é a porta da graça, o derequeto dominical, e passa tantos meses redondinho e acontece isso, aquilo. Coisas que não se provam claramente nas Escrituras. Deus jamais vai deixar luz para que saibamos quando Ele volta. Porque, sem saber quando Ele volta, mesmo Deus dizendo, olha, de 1844 em diante, eu posso voltar a qualquer momento. O povo não se prepara. Imagina se eu tenho a informação que Jesus volta em 2050. Eu só vou entrar na igreja e tentar me santificar no ano 2047, 48 mais ou menos. Então, nós vivemos em tempos muito perigosos nestes últimos dias. Eu rodo muito pelo Brasil e também fora dele. E, assim, eu acho muito interessante como Satanás tem suscitado uma série de coisas, uma série de doutrinas espúrias, ensinamentos que não podem ser provados pela Escritura, e as pessoas estão sendo arrebanhadas aos montes. As pessoas aos montes têm sido seduzidas. E isso não é de agora. Se vocês olharem, há anos atrás, já existiram movimentos heréticos que conduziram pessoas em massa ao suicídio, a uma vida licenciosa, entre outros aspectos terrivelmente negativos. Mas a pessoa permitiu que o inimigo acessasse a sua mente por ter um estímulo a algo diferente ou algo novo, e a pessoa acabou sendo cativa daquele ensinamento. Vocês se lembram de um personagem que praticamente promoveu e também participou de um suicídio em massa nos Estados Unidos? Em um determinado momento, todos tomaram uma quantidade de veneno e foi uma cena terrível. Centenas de cadáveres. O outro conseguiu arregimentar um número enorme de pessoas e ele dormia com todas as mulheres, jovens e mulheres da comunidade que ele fundou, e os homens se submetiam a isso, e as mulheres se permitiam sofrer essa violência. Resultado de quê? Buscar o novo, buscar o estimulante, sendo que tudo o que Deus precisava disponibilizar para o homem está aqui. Não precisamos de mais nada. Não esperemos que Deus levante nesses últimos dias outro profeta para poder comentar a irmã White ou a Bíblia, porque isso já aconteceu. A Bíblia diz que nos últimos dias terão profetas, mas não há necessidade de existir profetas nesta escala. Pessoas poderão, sim, ser muito inspiradas pelo Espírito Santo e trazer administrações pessoais, mas é perigoso esperarmos que Deus levante um profeta a mais para explicar os profetas de novo. Daqui a pouco nós não vamos conseguir nem ler a Bíblia de tantas coisas que vamos ter para ler. Então é necessário entendermos o seguinte, se alguém lhe apresenta um ensino novo, veja onde ele se encaixa na ampliação daquilo que Deus já disse. Porque se aquilo não se encaixa em nada, eu acredito que não deveríamos dar a devida atenção para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. A irmã White fala, por exemplo, de pessoas que tiveram um envolvimento muito profundo no Espiritismo, um envolvimento profundo. Ela fala que esta pessoa se torna inabilitada para ocupar postos de liderança na causa. Por quê? Porque ela vai ter tido algum tipo de experiência que lesionou a sua mente. e aí ela não poderia, talvez, com segurança, estar em um posto de liderança. É claro que ela pode ser salva, a questão não é essa. A questão é que ela não deveria estar em um posto de liderança. E ela até comenta sobre a experiência de um homem, nos seus dias, que era um evangelista extraordinário, e eles queriam colocá-lo em postos de liderança. E ela falou, não, não, não. Deixe ele continuar o trabalho que ele está fazendo, está ótimo. Porque um dia em que ele demonstre uma fraqueza e existe essa propensão, ele pode colocar muita coisa a perder ao tomar uma decisão não positiva. Então, luz nova não remove luz velha. Ela amplia. Ela simplesmente amplia. Outro dia eu vi uma mensagem de uma pessoa, vou resguardar o nome da pessoa, mas ela disse que agora os 1260 anos já não se conta mais nos últimos dias como um dia, um ano. Agora é um dia literal. Nós temos o princípio bíblico de um dia, ano. Temos o princípio bíblico. Mas nós temos algum princípio bíblico que nos últimos dias isso ia cair a ser um dia por um ano, um ano, um dia, normal? Então, assim, é uma coisa que nós precisamos considerar com muita cautela, porque dariam três anos e meio, justamente o tempo, segundo a pessoa do decreto dominical. 1260 anos literais, agora retrocedendo para dias que dariam três anos e meio literais. É a pessoa apresentando de uma maneira a atender a sua conveniência para sustentar um ponto doutrinário. E o incrível é o quê? As dezenas aceitam. É o resultado de, nesses últimos dias, estarmos vivendo em muita confusão. E se nós realmente não orarmos para que Deus abra o nosso olhar espiritual, para termos o mínimo de discernimento, nós poderemos cair em qualquer uma dessas loucuras que têm acontecido. O mundo evangélico já está apodrecido. O mundo evangélico já está apodrecido. É muito comum, hoje, no mundo evangélico, pastores com a permissão dos pais, e isso aconteceu no Rio de Janeiro há cinco anos atrás, quatro anos atrás, não sei se o Rafa viu, aquele pastor evangélico que tinha intimidade com todas as meninas entre 15 e 18 anos. Todas as meninas da igreja dele, ele tinha intimidade com a permissão dos pais. E os pais permitiam isso acontecer. Ele foi até preso. Então, essas coisas já acontecem aí fora. É porque permitem que outra pessoa tome acesso da mente. Este profeta aqui é o que era homem de Deus. O texto diz que ele era homem de Deus. Quando ele contemporizou com o mal, ele permitiu que a sua razão fosse tomada por outro. O outro argumentou bem. O verso 18 diz que ele mentiu. Mas ele argumentou bem. E o que o homem de Deus permitiu que fosse feito? Que este profeta velho tomasse a sua mente. E uma vez que tomou a mente dele, ele se tornou uma ovelha. Agora vem. E fez tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer. Essa questão de nós termos a nossa própria individualidade para que possamos tomar as nossas decisões de maneira correta, sem um véu, sem ser ludibriado ou conduzido por homens, é muito sério. A igreja de Sardes se permitiu ser conduzido por seus líderes. Quando a irmã White, juntamente com os seus pais, foram levados diante da liderança metodista, alguns poucos homens conseguiu influenciar toda a igreja. Os Harmons eram pessoas idôneas, íntegras, tanto que o Senhor escolheu um dessa família para ser profeta. Eles eram homens e mulheres de moral irrepreensível. exemplo dentro da igreja, conservadores, cristãos íntegros, idôneos. Mas quando um corpo de homens disse para a igreja, eles são uma ameaça para nós, o corpo todo da igreja não raciocinou. Não, mas espera aí, vamos olhar para a vida deles. Eles são uma família conservadora. As suas filhas são mulheres castas, mulheres modestas. É uma família bem ordenada e de fato era uma família bem ordenada. Ninguém questionou isso, ninguém parou para raciocinar. Quando três pastores que no dia estiveram reunidos para poder decidir o caso deles, todo mundo se calou, ninguém nem considerou. Mas será que é isso mesmo? Não, isso é permitir que outro tome a nossa mente. Isso aconteceu com a igreja de Sardes. Os seus líderes na época, enciumados com o crescente movimento da reforma, porque nesse período o catolicismo esvaziou demais. E o metodismo começou a crescer, o eslanismo começou a crescer, o luteranismo começou a crescer, a ponto de em poucos anos ter invadido os quatro cantos da Alemanha e outras regiões mais próximas e não muito tempo depois vai parar até no Brasil. Eles começaram a ficar enciumados, começaram a ficar enciumados e aí veio a grande tática. Para que nós não venhamos a perder os nossos membros, nós temos que manipulá-los. E aí eles permitiam que outros acessassem a sua mente. Este homem de Deus permitiu que isso acontecesse. E qual foi o resultado? O resultado foi no verso 24, 13, 24. Este homem de Deus, pois se foi, e um leão o encontrou no caminho e matou, e o seu cadáver ficou jogado no caminho. Ele desobedeceu a luz que Deus havia dado. E qual foi o resultado? O juízo veio. O juízo veio. Ele desobedeceu o mandamento de Deus. Então, meus irmãos, a igreja de Sardes passou por essa experiência. Eles deveriam ter avançado na luz que Deus desejava revelar através de sua palavra, mas preferiram ficar com o que o homem diz. Preferiram ficar com o ensinamento humano. E não buscar realmente a orientação de Deus. E para a igreja de Sardes, Jesus veio como um ladrão. E eles não puderam fazer nada, senão sofreram as consequências. Nunca mais puderam andar na luz, senão indivíduos. E neste momento se tornaram o quê? Filhos, filhas de Babilônia. Se tornaram filhas de Babilônia exatamente nesse momento. Antes de 1798, as igrejas reformadas não eram filhas de Babilônia. Elas, na verdade, lutavam contra a tirania papal. Lutavam contra as ordens tiranas do papado. Mas a partir de 1798, um após a outra, foram se tornando filhas de Babilônia. E aí chegou o momento, 1833, igreja de Filadélfia, que Deus fez o primeiro chamado sai dela, povo meu. Foi quando Deus, através de Miller, que desde 1816, tiveram tido um encontro com o Senhor. De 1816 a 18, ele estudou toda a Bíblia, verso a verso, chegando a conclusões maravilhosas. De 1818 a 21, ele reconsiderou todas as oposições contra o seu ensinamento. De 23 a 31, ele titubeou em apresentar as suas mensagens, mas depois a partir de 31, então ele cedeu as apelos do Espírito Santo e começou a pregação. E através da mensagem de Miller, foi o primeiro sai dela, povo meu. Foi o chamado para os fiéis saírem de suas igrejas, outrora reformadas, mas agora que tinham se tornado filhas de Babilônia, para que se formasse então um grupo de crentes santos, os quais Deus iria utilizar para levar a obra a cabo. Neste período, até 1844, de 1833 a 1844, 11 anos de pregação de Miller e outros colaboradores, o número de Milleritas chegou a atingir 50 mil, 50 mil pessoas, pessoas sinceras, homens que estavam dispostos a andar sob toda a luz que Deus tinha para disponibilizar. E em 1833, nós temos então o início da igreja de Filadélfia. E o verso 8, verso 7 diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave, nós não vamos estudar, mas a partir de Isaías 22, verso 22, nós vamos ver que chave é autoridade de juízo, autoridade para julgar, governo, liderança. verso 8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Interpretem para mim, o que é essa porta aberta que foi posta diante da igreja? Não? A porta do Santíssimo, a porta do Santíssimo foi posta, foi aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, é primeiros escritos, na página 42, diz isso. Fala que a porta aberta diante dos crentes naquele dia foi a porta do Santíssimo. E ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, por que pouca força? A igreja, nesse período, não era nem organizada, eram poucos crentes, ainda que seja número de 50 mil, mas não era organizado. eram pessoas voluntárias que estavam agregando a esse grupo. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. E não negastes o meu nome. Essas pessoas todas que se tornaram os mileritas, foram todos excluídos de suas igrejas. Todos foram expulsos das suas igrejas. Eles queriam permanecer junto com os seus, mas não tiveram a oportunidade. E Deus, então, os ajuntou, colocou diante deles uma porta aberta. E segundo primeiros escritos, 42, essa porta era a porta do Santíssimo. Jesus abriu a porta do Santíssimo para que os crentes tivessem acesso àquele compartimento. avançando assim, então, para os momentos finais da obra de Cristo no Santuário Celestial. E todos aqueles que rejeitaram esta mensagem não puderam avançar ao Santíssimo. Então, meus irmãos, aqui nós temos um número de crentes agora, 50 mil, com diferentes hábitos, com diferentes ideias, mas com o mesmo desejo. viver toda a verdade que Deus tinha para lhes revelar. E mesmo antes de 1844, muitos aspectos interessantes de doutrina já haviam sido ministrados. Por exemplo, o conhecimento mais amplo do Santuário. O mundo evangélico não conhece a doutrina do Santuário, nem sabe que isso existe, ignorando assim o conhecimento de uma doutrina que é bíblica. Na verdade, toda a Bíblia é construída dentro da doutrina do Santuário. Muitos aspectos da doutrina do Santuário começaram a ser salientadas, as profecias começaram a ser estudadas. A partir de 1798, o conhecimento do livro de Daniel se tornou abundante e acessível. Eles entendiam claramente, não era segredo para ninguém, que o animal terrível e espantoso de Daniel 7 era Roma imperial, que o chifre que nasceu pequeno depois era Roma papal, que em 1840 a sexta trombeta soou com a queda dos otomanos, que o animal, que o leopardo, o urso, o leão eram as nações que nós sabemos que representa, de maneira que o conhecimento das profecias se tornou acessível mesmo às crianças. então durante esse período houve grande reavivamento até mesmo um pouco antes de 1840 na América do Sul onde um ex-jesuíta chamado Manuel Lacunza veio trabalhar, ele trabalhou especialmente na região do Chile, Chile, Colômbia, onde a influência dele foi mais forte, mas ele já trouxe a mensagem da segunda vinda de Cristo também para essa região. enquanto William Coray trabalhava na Índia, Hudson Taylor na China, enfim, Deus levantou homens em diferentes lugares do globo para que pudesse assim trazer às pessoas a compreensão da doutrina que ele desejava apresentar, que na verdade era a sua segunda vinda não em 1844, mas logo depois de 1844. mas que infelizmente nós vamos ver na outra parte da palestra 11 horas que por falta de fé e compreensão Jesus não voltou. Ele poderia ter voltado logo depois de 1844. Apocalipse 10 diz que a partir de 1844 Jesus já não esperaria mais em um tempo profético, pois todas as profecias de tempo haviam se cumprido, mas ele esperaria agora em um povo e esse povo não entendeu qual eles acertaram a data, mas erraram o evento e desanimaram. Algo que é da nossa natureza, né? Às vezes nós estamos fortes, passamos uma semana muito bom, muito bem e depois vem o desânimo, desânimo, desânimo. Isso aconteceu com os crentes naqueles dias. Homens que às vezes vazavam à noite orando, agora estavam desanimados. E qual foi o resultado? O resultado foi que Jesus não pôde voltar porque não existia ninguém preparado para recebê-lo. Ele não poderia derramar a chuva seródia porque o corpo de crentes já não estavam mais em condições. Jesus só esperou chegar em 1844 e ele pensava chegando em 1844 eu começo o meu trabalho para logo depois derramar a chuva seródia. Isso aconteceu, chegou em 1844. e ele viu o estado de coisas que havia acontecido e não pôde derramar a chuva seródia. E aí foi passando o tempo e novamente ele viu a possibilidade de derramar a chuva seródia em 1888 como nós vamos ver amanhã. Mas novamente por diferentes motivos conhecidos e desconhecidos em 1888 novamente o povo estava despreparado para receber a chuva seródia. e novamente o povo foi colocado a caminhar. De maneira meus irmãos que tudo bem o que eu vou falar agora geralmente as pessoas não se sentem muito confortáveis em ouvir mas Deus depende de um povo para voltar. Às vezes eu ouço dizer Jesus volta a hora que ele quiser e eu diria bom se ele não é masoquista e eu creio que não é ele já teria voltado há muito tempo se dependesse dele de ele voltar a hora que ele quiser se ele volta a hora que ele quiser por que ele já não voltou? Jesus não volta a hora que ele quer Jesus volta a hora que nós quisermos então a vinda de Cristo está condicionada a nossa atitude como povo senão ele poderia ter voltado em 1845 porque em 1845 a irmã White disse que a mensagem da justificação pela fé já estava sendo pregada pois em 1888 perguntaram a irmã White esta mensagem é nova luz? ela fala assim nova luz? eu já prego essa mensagem há mais de 40 anos desde 1844 a irmã White já pregava a mensagem que vai desencadear o alto clamor a justiça pela fé então Jesus poderia ter voltado em qualquer momento a partir de 1844 porque ele não voltou estando lá no céu vendo todos os seus filhos sofrerem aqui nesse planeta crianças morrendo nascendo doente o estado de coisas que tem acontecido não ele não voltou porque somente quando nós dermos a permissão é que ele vai voltar como nós vamos dar a permissão quando ele olhar para a terra e ver que existe uma seara pronta para ser ceifada a irmã White fala no parábola de Jesus 69 Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja é que ele poderá voltar para reclamá-los como seus parábola de Jesus 69 então Deus depende de sua igreja quando o Senhor levantou a igreja de Sardes ele tinha ali obreiros em potencial e era muito possível que em 1845 Jesus voltasse porque existiam grandes homens Miller fazia parte dessas igrejas e Miller era um gigante José Bates muito antes da irmã White já advogava pela temperança pela reforma de saúde tanto que ele era considerado um homem esquisito um marujo um capitão de barco que geralmente come peixe até cru vegetariano então existiam homens que detinham a verdade pura outros que por exemplo observavam o sábado no caso de Raquel Wokes Raquel Wokes observava o sábado e outros que tinham pontos de vistas importantes que Deus pretendia usar então na verdade Jesus poderia ter voltado em 1845 não era necessário esperar até 88 ou até hoje mas o que aconteceu Deus levanta a igreja de Sardes e ao invés dos grandes homens que ali estavam em posição de liderança exercer influência sobre a membresia para que eles pudessem também aceitar a verdade tentaram na verdade manipular o rebanho e Deus já percebeu não vou poder usá-los o papismo está introduzido e aí ele fez o que? levantou então os fiéis desta igreja destas igrejas e constituiu um corpo de crentes os mileritas igreja de Filadélfia e ele pensou agora eu tenho condições de trabalhar e de 1833 a 1844 tenho certeza que existia ansiedade no céu ao ver o labor dos crentes pois nesse período tudo que eles tinham eles estavam vendendo nós temos no período milerita uma perfeita reprodução de 1834 a 1844 dos 10 dias de humilhação do quadragésimo por quinquagésimo do quadragésimo dia até o quinquagésimo dia em que os discípulos também estavam unidos miler começou em 1833 a partir de 1834 como um rastro de pólvora a mensagem de miler começou a andar pela América foram 10 anos promissores assim como foram 10 dias também promissores para o corpo de crentes em número de 120 lá em Jerusalém e as expectativas eram as melhores de fato desta vez eu poderei derramar a chuva serodia porque os crentes vendiam tudo que tinham os crentes faziam vigílias era muito comum os crentes se reunirem em casas e passarem a noite em oração quantos aqui será que hoje conseguem fazer isso parece que estamos tão enfraquecidos que até a nossa fisiologia não aguenta se alguém passa uma noite em oração no outro dia os olhos estão lá na nuca como diz o meu pai não tem condição nós precisamos clamar a Deus por essa força aqueles homens passavam a noite em oração clamando tem um milerito que eu me esqueci o nome mas ele tinha um retiro de oração mesmo no inverno ele ia para esse retiro e era comum às vezes a neve estar caindo e ele cruzar um pedaço até o local de oração dele onde tinha muita neve e era uma meia gruta de rocha ele entrava ali e passava ali a madrugada orando e às vezes estava caindo neve e ele ia lá orar e passava a madrugada inteira orando nesse período era muito comum um crente entrar no seu quarto e começar a orar e enquanto ele não sentia que o seu dia estava plenamente entregue a mão de Deus ele não saia do seu aposento ah mas ele não trabalhava não sei mas eu só sei que ele não saia do seu quarto enquanto ele não sentia que aquele dia tivera sido realmente plenamente entregue na mão de Deus ele permanecia ali naquele quarto orando 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 e clamando às vezes pela madrugada ele acordava e se lembrava Jesus volta daqui três anos e eu não avisei o vizinho fulano de tal levantava pela madrugada pegava o cavalo arriava e saia a galope e às vezes iam para lugares longe porque se lembrava que lá tinham conhecido que ele ainda não tinha falado sobre a iminente vinda de Cristo e pela madrugada abordava a pessoa olha eu esqueci de te avisar Jesus está voltando daqui três anos ele volta e ali já clamava juntamente com aquela pessoa apresentando os aspectos importantes da fé naqueles dias estas coisas aconteceram naqueles dias e isso preparou o terreno para que a chuva seródia pudesse ser derramada se esta mesma situação não acontecer conosco hoje se o fato de eu saber que o meu vizinho vai morrer queimado no lago de fogo e de enxofre gritando juntamente com seu filhinho de dois anos o bebezinho ou seu filhinho de cinco sete anos se isso não me move a chegar lá e falar vizinho Jesus está voltando vamos orar eu quero orar com você eu quero estudar com você eu não quero que seu sangue caia sobre mim se isso se saber isso não me move o que vai me mover se saber que realmente o que está escrito no apocalipse que a terra vai virar uma bola de lava e os ímpios vão ser mergulhados nisso se isso não me move a salvar almas se isso não me move a salvar o ser humano eu não sei o que poderá nos mover nestes dias a oração súplica jejum contrição de alma movia os crentes nessa direção e quando eles andavam pela rua eles não andavam olhando seres humanos eles olhavam almas que precisavam ser salvas de um inferno que estava prestes a incidir sobre eles e nós precisamos pelo poder de Deus tentar reavivar em nosso coração esse desejo para que não venhamos acertidos como sardes que temos o nome de que estamos vivos mas que na verdade estamos mortos hoje nós podemos estar na mesma condição de professar algo que não vivemos professar uma verdade que não é real na nossa vida e o Senhor tem desejo de nos dar essa experiência basta pedirmos a Bíblia não diz que todo aquele que bate não vai se abrir é só bater é só bater só que no coração vocês sabem onde fica a fechadura é diferente ali tem fechadura dentro e fora porque se a fechadura estivesse do lado de fora Jesus gentilmente iria abrir e entrar mas a fechadura está do lado de dentro então só eu posso abrir ele bate e eu abro a porta e ele entra a oração é um recurso que foi deixado à nossa disposição o livro Testemunhos para a Igreja volume 2 na página 508 diz assim muitas vezes depois dos labores do dia enquanto os seus discípulos buscavam refrigerante e sono e a cidade toda estava imersa no sono Jesus se retirava para o deserto e ali orava e ela segue dizendo em meio muitas vezes aos relâmpagos se divisava o Filho de Deus encurvado em atitude suplicante aí ela segue dizendo o gelo acumulava sobre a sua cabeça enquanto o orvalho regava a sua barba e ele permanecia nessa atitude suplicante até o raiar do dia ele fez isso para nos dar o exemplo se nós não passarmos a experimentar isso na nossa vida nós não vamos experimentar o poder que Cristo experimentou definitivamente não definitivamente não então meus irmãos que possamos não reproduzir a experiência da igreja de Pérgamo mas sim a experiência da igreja de Filadélfia pois a igreja de Filadélfia Jesus disse eu quero que todos saibam que eu te amo assim como a Bíblia diz que Daniel foi muito amado no céu vocês já pararam para pensar que maravilha seria o Senhor falar para Neuza Neuza você é muito amada Otacílio você é muito amada Fernanda você é muito amada Edmar você é muito amada enfim todos nós aqui vocês são muito amados isso não é difícil de acontecer não é difícil Jesus disse assim que quando a gente bate quando ele bate é só a gente abrir a porta e irmão White coloca assim outras palavras quando ela chegou no céu em visão obviamente ela viu dois pastores que haviam morrido e estavam no céu primeiros escritos no primeiro primeiro e segundo capítulo ou segundo vai falar isso e aí ela encontrou lá o pastor Fichter por exemplo e aí ele a primeira coisa que ele perguntou o que aconteceu depois da nossa morte porque ele morreu logo momentos antes de 1844 ele foi batizar pessoas na água gelada estava com penal muni e morreu e ele falou o que aconteceu logo depois da nossa morte e aí a irmã White fala que começou a pensar e ela começou a pensar ela começou a pensar nas dificuldades e olha que nesse momento Deus ainda não havia enxugado toda a lágrima é quando enxuga toda a lágrima que vamos esquecer tudo vocês sabem disso por isso que no céu vai ser um lugar de choro vocês sabiam? porque não diz lá no Apocalipse que Deus vai enxugar a lágrima do olho? então no céu vai ter choro porque você vai se lembrar do seu parente do filho do pai que não está no céu e vai chorar mas nesse momento eles começaram a pensar nas mais probantes provas que tiveram e ela falou que quando lembrava quando se lembrava das provas pareciam tão pequenas que a resposta foi ela fala assim e em cor então respondemos ó quão fácil é alcançar o céu ó quão fácil é alcançar o céu não é difícil algo fácil é algo que não é difícil algo difícil é algo que não é fácil e ela disse ó quão fácil é alcançar os céus tudo está na nossa perspectiva tudo está na nossa perspectiva na concentração muito exagerada do nosso próprio eu servir muito ao nosso próprio ventre mas eu acredito que quando nós considerarmos o outro a nossa prioridade e nós prioridade de Deus nós vamos dizer a mesma coisa ó quão fácil é alcançar o céu olhem para o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo parece que não tinha problemas espirituais nem com nada ele batiam nele e ele não esquentava a cabeça lá ele foi pregar uma vez numa cidade apedrejaram ele amarraram a corda nos pés dele e puxaram lá para fora da cidade jogaram ele do outro lado do muro achando que ele estava morto e o texto diz que ele acordou louvando ao Senhor e voltou correndo para dentro da cidade ou ele era louco que eu acredito que ele não era um homem louco ou ele não se importava com as coisas ele não se importava o carcereiro foi lá bateu nele com o caniço e a irmã White fala no ato dos apóstolos a partir da página 214 que tinha lugares que a ferida lacerou o músculo até o osso aqui ó nas costelas então imagina que estavam buracos ali e ele cantando lá na cadeia e aí o carcereiro que a irmã White fala que por vontade própria submeteu Paulo às mais profundas torturas na cadeia e lá diz na página 215 do Atos que ele maltratou eles ela diz assim o carcereiro submeteu Paulo ao terrível tratamento desejando ouvir os seus urros e os seus berros ele desejava ouvir isso mas quando Paulo foi liberto da prisão pelo Senhor qual foi a sua primeira atitude como carcereiro? foi? vem cá não eu quero estudar com você vamos ler a Bíblia e nem considerou que tiver acontecido Paulo considerou outros a sua prioridade e nesse momento ele passou a ser prioridade de Deus e aí com certeza Paulo também vai dizer lá no céu foi muito fácil alcançar o céu muito fácil quando eu percebi já estava aqui tanto que ele falou que foi o terceiro céu outro personagem Enoque a irmã White tem uma citação que ela diz que Enoque chegou a um momento que ele não sabia se estava caminhando na terra ou no céu ele não sabia se estava andando aqui na terra ou lá no céu de maneira que Deus falou Enoque você é uma visita tão presente aqui não quer ficar aqui logo não e ele ficou lá no céu será que para Enoque foi difícil alcançar o céu? não se é difícil para mim eu preciso tentar identificar qual é a causa de o porquê ser difícil para mim alcançar o céu porque a minha inteligência não me permite acreditar que algo fácil seja difícil para mim algo fácil é algo fácil basta quebrantarmos profundamente o nosso coração quebrantarmos mesmo o quebrantarmos o quebrantarmos o quebrantarmos o quebrantarmos